E aí pessoal, tranquilo? Vamos lá então, vou mostrar aqui pra vocês um truque pra vocês decorarem escalas e também as notas que pertencem aos acordes. Vamos lá então, nós vamos ter aqui uma progressão de acordes bem simples, ó, é Lá menor, Ré menor, Sol, Dó, Fá, Mi menor. Nesse momento a gente vai estar descendo a escala, tá? Nesse momento não, enquanto tá fazendo esses acordes. Depois a gente vai fazer os acordes voltando, né? Então Mi menor, Fá, Dó, Sol, Ré menor e Lá menor, tá? Nessa hora a gente vai ter que, vai estar voltando com a escala pra cima, né? Tá? Então em cada acorde a gente vai tocar três notas, é uma goa aranha, tá? Vou fazer uma vezinha e explico pra vocês. Vamos lá então. Beleza? Então, ó, no Lá menor a gente tocou Lá, Si, Dó, no Ré menor a gente tocou Ré, Mi, Fá, no Sol a gente tocou Sol, Lá, Si. Sempre tem duas notas que pertencem ao acorde, tá? No Dó a gente tocou Dó, Ré, Mi, no Fá a gente tocou Fá, Sol, Lá. Tem sempre duas que pertencem ao acorde. No Mi menor a gente tocou Si, Dó, Si. O Si pertence ao Mi menor, tá? Então a gente, e a gente faz o caminho inverso, né? Lá, Sol, Fá, tá? Nessa hora a gente vai estar em Fá. Toca duas notas do acorde, né? Mi, Ré, Dó, quando tiver em Dó, tem sempre duas notas do acorde, tá? Vamos fazer isso em Si menor pra ver como que fica? Beleza? Então em Si menor é assim, ó, Si menor, Mi menor, Lá, Ré, Sol, Fá, tá, Nido, menor. E aí volta ao contrário. Sol, Ré, Lá, Mi menor, Si menor. Então no Si menor a gente tocou Si, Dó, tá, Nido, Ré. No Mi menor a gente tocou Mi, Fá, tá, Nido, Sol. No Lá a gente tocou Lá, Si, Dó, tá, Nido. No Ré a gente tocou Ré, Mi, Fá, tá, Nido. No Sol a gente tocou Sol, Lá, Si. No Fá sustenido menor a gente tocou Dó sustenido, Ré, Dó sustenido. E voltou tudo de novo. Certo? Vamos fazer isso em Fá sustenido menor, pessoal. Vamos lá então. Beleza? Em Fá sustenido menor os acordes são assim, Fá sustenido menor, Si menor, Mi maior, Lá maior, Ré maior, Dó sustenido menor. Vou usar tudo de novo, né? Ré, Lá, Mi, Si menor, Fá sustenido menor. Beleza? Então no Fá sustenido menor a gente fez isso. No Si menor a gente fez. No Mi maior a gente fez. No Lá a gente fez. No Ré a gente fez isso. No Dó sustenido menor a gente fez isso. Aqui, ó. Beleza, pessoal? Vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo as progressões dos acordes, né? Nos três tons, tá? Em Lá menor, em Si menor, né? E em Fá sustenido menor. Beleza? Pra vocês treinarem aí as escalas, né? O Lá menor, escala de Lá menor, o shapezinho aqui, ó. A de Si menor é a mesma coisa, né? Só que um tom acima, tá? Vocês podem fazer aqui, ó. Vou fazer aqui como eu fiz, né? Só que aqui, ó. Tem que andar, né? Um pouquinho, né? Tem que fazer um pouquinho na horizontal, né? Tá? A de Fá sustenido menor aqui, ó. Beleza, pessoal? Abraço a todos, até o próximo, então.